Olá, seja bem-vindo ao QualFilme de hoje. A nossa homenageada desse vídeo é uma das atrizes mais bem pagas do cinema norte-americano e vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante com Os Miseráveis. É, eu tô falando dela, Annie Hathaway. Ela já fez grandes filmes e não poderia ficar de fora do nosso top 10. Então, vamos conferir essa lista? Editor, vamos lá, aquilo hein? Roda a vinheta! Número 10. Um Dia, de 2011. Dirigido por Lonnie Scherfig, Annie Hathaway está ao lado de Jim Sturgess e Patricia Clarkson nesse romance. Emma e Dexter se conheceram na faculdade, em 15 de julho. Essa data serve de base para acompanhar a vida deles ao longo de 20 anos. Nesse período, Emma enfrenta dificuldades para ser bem-sucedida na sua carreira, enquanto Dexter consegue sucesso fácil, tanto no trabalho quanto com as mulheres. Mesmo passando por diversas pessoas, a vida de ambos continua sempre, de alguma forma, interligada. Será que é pelo amor? Número 9. Rio, de 2011. Dirigido por Carlos Saldanha, nessa animação ela está com Jess Eisenberg e U.I.M. Capturada por contrabandista de animais quando tinha acabado de nascer, Arara Blue nunca aprendeu a voar e vive uma vida domesticada, feliz, lá em Minnesota, nos Estados Unidos, com a sua dona linda. Blue pensa que é o rei da cocada preta, que é o último da sua espécie. Mas, quando descobrem que Jade, a personagem da nossa homenageada, também é uma Arara e vive no Rio de Janeiro, Blue e Linda vão ao seu encontro. Os contrabandistas conseguem capturar Blue e Jade, mas as aves despertas escapam e começam assim uma aventura rumo à liberdade. Número 8. O Diário da Princesa, de 2001. Dirigido por Gary Marshall, nesse filme Anne Hathaway está com Julie Andrews e Mandy Moore. Mia é uma garota de 15 anos que vive com sua mãe em São Francisco. De repente, do nada, ela descobre que seu pai é o Príncipe de Genóvia, um pequeno país europeu. Ela recebe a visita de sua avó recente descoberta, que passa a lhe dar aulas de etiqueta, ensinando-a como uma princesa deve se portar. Mas, quando se aproxima a data de seu aniversário, Mia precisa definir que caminho pretende tomar em sua vida. Tornar-se uma princesa e se mudar para Genóvia? Ou permanecer morando com sua mãe, nos Estados Unidos? Número 7. Noivas em Guerra, de 2009. Dirigido por Gary Vinnick, nesse filme, Anne está ao lado de Kate Hudson e Chris Pat. Desde crianças, as advogadas Liv e a professora infantil Emma são as melhores amigas. Elas planejam tudo juntas. Não. Elas planejam seus casamentos juntas e escolhem o mesmo local para a festa, o famoso Plaza Hotel em Nova York. Mas, quando um erro de agendamento provoca um conflito de datas, Liv e Emma descobrem seus demônios interiores. Isso porque nenhuma das duas pretende ceder e mudar a data da cerimônia. Então, passam a sabotar as festividades da rival. Muito legal. Número 6. O preço da verdade, de 2011. Dirigido por Todd Hines, Anne Hathaway está ao lado de Mark Ruffalo e Tim Robbins no elenco desse filme baseado em fatos reais. Anne Hathaway é a esposa de Robert B. Lowe, um advogado de defesa corporativo que ganhou prestígio em casos de grandes empresas de químicos. Quando um fazendeiro chama sua atenção para a morte de gado, que podem estar ligados ao lixo tóxico de uma grande corporação, ele embarca em uma luta pela verdade, em um processo judicial que dura anos e põe em risco sua carreira, sua família e o seu futuro. Fala pra mim agora. Você tá gostando desse vídeo? Então, não se esqueça de sentar o dedo desse like. Número 5. Agente 86, de 2008. Dirigido por Peter Siegel, essa comédia conta com Anne Hathaway, Steve Carell e Dwayne Johnson no elenco. O chefe da agência de espionagem norte-americana promove seu analista Maxwell Smart a agente de campo, quando o integrante do Abdominável Sindicato do Crime Caos ataca o controle da agência. Smart é escalado para trabalhar no caso, ao lado da veterana Agente 99. A nossa homenageada. Apesar da inexperiência, a dupla tem entusiasmo de sobra para tentar frustrar os planos do chefe da caos, que deseja dominar o mundo e gerar o caos. Gostaram do trocadilho? Número 4. Os Miseráveis, de 2013. Dirigido por Tom Hopper, nossa homenageada está ao lado de Hugh Jackman e Russell Crowe no elenco desse filme. No século XIX, Jeanne roubou um pão para alimentar a irmã mais nova e acaba sendo preso por isso. Solto tempos depois, ele tentará recomeçar a sua vida e se redimir do seu passado, acolhendo a filha da prostituta Fantine, personagem da nossa homenageada e que deu a Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Número 3. As Trapaceiras, de 2019. Dirigido por Chris Edson, Anne Hathaway está com Rebel Wilson e Alex Sharp no elenco dessa comédia. Josephine e Penny são duas manipuladoras, conhecidas pela arte de extorquir milionária. No entanto, enquanto a primeira é sofisticada, a segunda tem métodos muito menos elegantes. De início, Josephine aceita Penny como sua pupila, mas logo se percebe que na verdade a intenção era usá-la para um golpe muito específico e logo em seguida descartá-la. Surge então uma disputa entre elas, sobre quem conseguirá antes a quantia de 500 mil dólares de um prodígio da tecnologia. Número 2. Um Senhor Estagiário, de 2015. Dirigido por Nancy Myers, nesse filme, Anne está junto de Robert De Niro e René Russo. No papel de Julie Zostin, Anne Hathaway é a criadora de um site bem-sucedido para a venda de roupas, que, apesar de ter 18 meses, já tem mais de duas centenas de funcionários, e com isso ela leva uma vida bastante atarefada. Quando sua empresa inicia um projeto de contratar idosos, como estagiários, em uma tentativa de colocá-los de volta ativa, cabe a ela trabalhar com o viúvo Ben Whittaker. Por mais que enfrente o inevitável choque de gerações, logo Ben conquista os colegas de trabalho e se aproxima cada vez mais de Julie's, e passa a vê-lo como um amigo. Número 1. O Diabo Veste Prada, de 2006. Dirigido por David Frankel, Anne Hathaway está com Mary Streep e Emily Blunt no elenco desse filme. Andrea é uma jovem que conseguiu um emprego na Runway Magazine, a mais importante revista de moda de Nova York. Ela passa a trabalhar como assistente de Miranda, a principal executiva da revista. Apesar da chance que muitos sonhariam em conseguir, logo o Andrea nota que trabalhar com Miranda não é tão simples assim. Espero que tenha curtido mais essa homenagem. Inclusive, deixa eu te pedir, deixa aqui nos comentários qual filme de Anne Hathaway está faltando para você. Fique também ligado nessas sugestões de vídeo que deixo para você. Um abraço e até a próxima. Tchau.